Você vê como se manda? Você vê como se manda. Eu me lembro de todos os trabalhos. Eu me lembro de... Eu me lembro de... Eu me lembro de meus sonhos podem se cair. Eu me lembro de... Eu me lembro de... Eu me lembro de... Eu me lembro de... Eu e você... Será porque é a primeira vez que eu saímos em um aeróis. Eu e você só lembro de... Eu lembro de... Eu e você... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL